A bateria do PC portátil Ambernic Win600 dura no máximo umas 2 horas, mas recentemente eu instalei o Windows 11 e alguns programinhas que permitem ele rodar por quase 4 horas. Lembrando que eu não recomendo o Ambernic Win600, por 400 dólares ele é muito caro e já tá pra lançar alguns PCs portáteis concorrentes mais em conta das marcas AYN e Ayanel. Mas antes da gente começar, se você curte o meu tipo de conteúdo, faz eu saber. Se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e considera virar um membro. 1,99 por mês, você me ajuda a fazer vídeos diários. A primeira vantagem que eu percebo aqui dentro do Windows 11 é o tempo de boot do console. Pra ele ligar são poucos segundos, bem menos que um minuto. Com esse sistema ele tá ligando muito mais rápido. Além disso eu já instalei aqui dentro um auto-login, não preciso ficar pondo minha senha sempre que eu ligo ele. E eu também configurei a Steam pra abrir automaticamente dentro do modo Big Picture, que deixa ele bem parecido com o SteamOS, mas aqui dentro do Windows a gente pode ter controle do TDP. Que pode ajudar a gente a melhorar a performance a custo de diminuir o tempo de vida da bateria ou aumentar o tempo de vida da bateria pra rodar jogos mais leves. E é isso que eu quero mostrar pra vocês hoje. Eu gosto de fazer esses vídeos pra deixar registrada a performance que esses consoles portáteis têm. Vamos começar por um jogo bem leve, Tartarugas Ninjas Shredders Revenge. Um jogo indie 2D que acaba de ser lançado esse ano. E quando eu seguro por um segundo os botões L1, R1 e direita no D-pad, graças a um programinha que eu instalei aqui dentro, eu abro esse menu onde eu consigo controlar o TDP do console. Como esse é um jogo leve, eu coloquei o TDP mínimo e máximo, que aqui nesse programa é chamado de Sustain e Boost. Eu coloquei os dois em 5 watts, e isso significa que o sistema vai gastar mais ou menos 10 watts, e por isso com o TDP em 5 watts, a bateria deve durar quase 4 horas. Nos meus testes, passou um pouquinho de 3 horas e meia, quem sabe com um pouco mais de configuração ele não pode chegar até 4 horas. E pra um jogo leve desse, parece que ele tá se mantendo ali em 60 fps, com pequenas quedas, mas nada que me incomoda. Esse jogo especificamente, e outros jogos 2D, indie, devem rodar bastante bem ali com 5 watts de TDP. Mas agora se a gente abrir o jogo Hades, que lançou eu acho que ano passado, eu já recomendo que você mude as duas opções de TDP, tanto o Sustain quanto o Boost, pra 9 watts. E com essa configuração, esse jogo também tá rodando perfeito, com pequenas quedas, mas a bateria tá durando mais ou menos 2 horas e meia. Então pra esse tipo de jogo, que não é o mais leve, mas também não é um gráfico pesado, 9 watts de TDP parece ser o ideal, porque dessa forma o sistema tá gastando mais ou menos ali 15 watts. Agora se você quer ir pra um jogo mais pesado, mais 3D, como por exemplo aqui o Batman Arkham City, eu recomendo que você de novo segure ali o L1, R1 e direita no D-Pad, e configure os dois TDPs pra 12 watts. Isso faz com que o sistema gaste ali de 17 a 20 watts, e faz um jogo desse aqui rodar relativamente bem. Ele ainda tem algumas quedas, um pouco mais do que eu gostaria que ele tivesse, mas isso garante que você vai conseguir rodar ali por mais ou menos 2 horas. É o suficiente pra jogar esse jogo, mas ainda não é o ideal, a gente pode melhorar isso daí ainda. Ainda que no mesmo jogo, Batman Arkham City, eu abri de novo aqui o Sidebar do TDP, e mudei o Boost TDP, e mantive o Sustain TDP em 12. Dessa forma você tá gastando o máximo de energia possível pra obter a melhor performance possível. Em contrapartida, a bateria vai certamente durar menos que 2 horas, talvez 1 hora e meia, 1 hora e 40 minutos, mas assim você tem um bom ganho de FPS, e a experiência do jogo melhora bastante. Eu fui um pouco além, testei um jogo ainda um pouco mais pesado, que é o Shadow of Mordor. Um jogo do Senhor dos Anéis, mundo aberto, foi o primeiro jogo que eu zerei aqui dentro desse PC portátil, e sem dúvida nenhuma, essa configuração máxima que eu tô colocando aqui é muito necessária pra poder rodar esse jogo. Alguns membros da comunidade me disseram que esse jogo específico tá rodando melhor aqui dentro do que num Playstation 3, porque o gráfico tá muito melhor aqui. E é importante lembrar que esse é meio que o limite desse PC portátil, ele vai conseguir rodar jogos da Steam lançados ali na geração do Playstation 3 ou Xbox 360. Jogos desses 3D pesados, mais modernos que isso, dificilmente você vai conseguir rodar aqui. Agora eu quero só deixar claro aqui uma coisa, eu não acredito que o Windows 11 melhore a performance do aparelho. Até onde eu saiba, isso não existe. Se você tiver prova contrária aí, me manda algum vídeo, talvez. Eu procurei aqui no Google comparação de performance no mesmo computador de Windows 10 pra Windows 11, não achei nada que comprove que a performance melhore. Mas, eu recomendo sim o Windows 11 aqui pra esse aparelho. Como eu falei no início do vídeo, ele tá ligando muito mais rápido. Talvez ele esteja esquentando menos, isso ainda vou ter que fazer uma comparação melhor. Não consigo afirmar com certeza isso ainda, mas uma certeza que eu tenho é que esse programa de TDP, ele muda tudo. Conseguir fazer esse console rodar por quase 4 horas é algo que a gente não imaginava antes. Mas não tá perfeito, talvez vocês tenham notado que quando eu abro esse sidebar do TDP, ele tá com algumas informações cortadas ali do lado direito. Eu já entrei em contato direto com o desenvolvedor desse programa, expliquei pra ele o problema e ele me respondeu que num novo update, que deve sair hoje à noite ou amanhã de manhã, ele vai corrigir esse problema aqui pro Win600, pra mostrar essa barrinha ali no canto direito completa. Tem muito mais coisa que eu fiz aqui dentro, eu também fiz overclock na memória RAM. Tô planejando talvez colocar uma nova memória RAM, quem sabe uma de 16 GB, que supostamente, segundo algumas pessoas da comunidade, isso também pode melhorar a performance. Eu vou ter que confirmar com meus próprios olhos pra saber se isso é verdade. Mas em resumo, deixando a TDP em 5 watts, vai te permitir jogar por um pouquinho menos que 4 horas. 9 watts, umas 2 horas e meia. 12 watts, umas 2 horas. E de 12 a 25, vai te permitir ali menos que 2 horas, um pouquinho mais que 1 hora e meia talvez. De novo, não recomendo esse PC portátil, tem muitos melhores por vir, tem vídeos de outros consoles portáteis aqui na descrição. Me conta aqui embaixo suas percepções sobre esse experimento de TDP dentro do Abernick Win600. Eu tô aprendendo muito com ele pra ficar pronto pro Ayanelware, que tá chegando aqui em casa esse mês. Eu sou o primeiro parceiro brasileiro da Ayanel, e apesar desse console aqui não ser dos melhores, eu aprendo muito com ele todo dia. E também, apesar de todos os problemas que eu ainda acho que ele tem, por algum motivo, toda noite, antes de dormir, eu pego ele pra jogar um pouquinho minha biblioteca da Steam. Lembrando, se você quer ficar por dentro das novidades de consoles portáteis, se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa aqui o like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada, meu nome é Victor e é mini como sempre. Eu volto no instante. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho